Chega junto que eu vou lançar a braba, goleiro que deixou o Flamengo sem sequer ter atuado entre os profissionais, ganha sequência entre os titulares na Europa e já é comparado. Adida, insatisfeitos com poucas oportunidades, empresários de joia da base querem levar zagueiro para o futebol do exterior. Luiz Araújo surpreende em recuperação e pode antecipar retorno aos gramados. E mais um candidato desiste de participar da eleição de dezembro. Te prepara, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. O botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone. Para não perder nenhum de nossos conteúdos, todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E na corrida eleitoral, mais um candidato ficou pelo caminho. Depois do conselheiro José Carlos, peruano, desistir de sua candidatura, ele que inclusive foi flagrado em áudios atacando e fazendo ofensas homofóbicas a um dos candidatos, o Luiz Eduardo Batista, né? O Delair Dambrowski também desistiu da sua candidatura. Presidente do Flamengo na conquista do hexacampeonato brasileiro. Em 2009, Delair anunciou oficialmente que a sua chapa será desfeita e anunciou o seu apoio ao candidato da situação, Rodrigo Dunschi, apoiado pelo atual presidente, o Rodolfo Landin. Portanto, já são duas candidaturas que acabam ficando pelo caminho. Outras quatro candidaturas permanecem, né? Temos aí a candidatura do Pedro Paulo, além do Rodrigo Dunschi, ainda temos o Luiz Eduardo Batista, o Valim Vasconcelos, portanto, todos esses candidatos ainda estão ativos, né? Além do Maurício Gomes de Matos, fazendo, portanto, cinco candidaturas que foram escritas, lembrando que a homologação acontece no próximo dia 18, quando as chapas serão avaliadas pela comissão eleitoral, e se não houver nenhum problema, né? As chapas, portanto, serão homologadas e confirmadas no pleito que acontece no dia 9 de dezembro. E vai eleger, portanto, o presidente do Flamengo para o próximo triênio. E você, o que acha dessa movimentação em torno do Rodrigo Dunschi? Deixe abaixo o seu comentário. E um jogador que vem sendo muito pouco aproveitado, embora haja um consenso interno de sua qualidade, e que é um talento altamente promissor, é o zagueiro Clayton, jogador de Canaã, na Bahia, e que, desde as categorias de base, está no rubro negro. Ele, apesar de ter começado até com 18 anos, né? A ser aproveitado na categoria profissional, teve muito poucas partidas até agora no time principal. E o seu staff está muito insatisfeito com o seu pouco aproveitamento. Nem mesmo a mudança de Ares com a chegada do Felipe Luiz foi suficiente para dar esperanças ao staff do jogador de que ele terá maior rodagem, de que ele terá maior minutagem. Vale destacar que algo que desagradou também os empresários do Clayton foi que o Flamengo recusou uma proposta do Grupo City, que tentou a contratação do atleta na última janela para transferências internacionais. E já existe um consenso de que haverá uma pressão para que, em caso de uma nova proposta surgindo ou do Grupo City ou de qualquer outro clube do exterior, na próxima janela, que começa em janeiro, haverá uma pressão para que o Flamengo ceda e aceite a proposta e negocie o jogador. Já que Clayton, segundo a avaliação do seu staff, não vem tendo oportunidades e isso pode comprometer o seu desenvolvimento, a sua evolução. E pode acontecer de o atleta jamais conseguir alcançar o seu potencial. Ele que é apontado como um dos maiores talentos da sua geração para a zaga diária no futebol brasileiro. Eu, particularmente, acho que é um excelente jogador. Há uma escassez de zagueiros canhotos, zagueiros que jogam pelo lado esquerdo, e ele é uma excelente alternativa para o Flamengo. Mas acho que tem que ter um pouco de paciência. Afinal de contas, temos aí jogadores que podem futuramente deixar o clube, é o caso do Davi Luiz, por exemplo. Ou até mesmo negociados, como o Fabrício Bruno, que quase deixou o Flamengo na última janela. Então, isso pode suscitar o aproveitamento do Clayton, ou, quem sabe, futuramente, ainda esse ano, nessa reta final de temporada, ou em 2005, por exemplo, durante o Campeonato Carioca. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você o que é portabilidade de energia. Você pode escolher de onde vem a energia que você consome, enquanto você quer pagar por ela. As grandes distribuidoras não querem que você saiba desse segredo, porque elas compram energia mais barato de quem produz, e para vender mais caro para você. Mas você pode comprar direto da produtora. A iGreen Energy produz energia solar. Você não precisa instalar nada na sua casa, e pode ter uma economia imediata de até 15% na sua conta de luz. Quem a gente é obrigado a pagar todo mês, imagina isso ao longo dos anos ou décadas. Olha o que você está deixando de economizar. Então, não perca tempo e não vá da mole. Entre agora em contato com o Vitor Almeida, representante autorizado da iGreen Energy, para saber a disponibilidade dos serviços na sua região, e obter um orçamento sem compromisso, através do DDD 21 972 996633, ou então no link que está no comentário fixado aqui no vídeo. A iGreen Energy, energia solar para todos. E o Flamengo, que tem aí um outro jogador também, joia da base, cria do Ninho do Urubu, e que foi negociado na última janela de transferências internacionais. Trata-se de Cauã Santos, goleiro que também era considerado muito promissor na base. Ele que acabou estourando a idade, completou 21 anos, foi incorporado de maneira definitiva ao elenco de profissionais, que já contava com diversos outros jogadores. Para piorar, outros goleiros também promissores, também estavam despontando da base. O caso do Diogo Alves e do próprio Lucão, Lucas Furtado, ambos da categoria sub-20. Com isso, o atleta acabou ficando sem espaço. E, já que ele ia cada vez mais para o rabo da fila, acabou sendo negociado pelo Flamengo. Por R$ 8,4 milhões, o Flamengo cedeu 70% de seus direitos econômicos ao Auen Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Eis que o jogador, a princípio contratado para ser uma opção, acabou sendo beneficiado pela lesão do goleiro Trepp. Entrou no intervalo de uma das partidas e não saiu mais. Até agora são seis jogos, contando com este, que ele entrou no segundo tempo. E quatro vitórias e dois empates, sendo um eletrizante 3x3, contra o Bayern de Munique. O poderoso Bayern de Munique, apesar de ter sofrido três gols, foi apontado como um dos destaques da partida, com defesas importantíssimas. Mas para que se tenha uma ideia, o desempenho do Cauã Santos é tão bom que o diário AIS, da Espanha, chegou a fazer uma matéria sobre o garoto, apontando ele como um dos melhores talentos promissores da sua posição no continente europeu. E que, inclusive, desponta para ser um grande goleiro brasileiro no futuro e chegou a ser comparado com o Dida, goleiro campeão do mundo, com o clube e também com a seleção brasileira, e que disputou diversas Copas do Mundo e chegou a ser apontado como o melhor goleiro em atividade no continente europeu. Vários goleiros fazendo sucesso na Europa. A gente lembra, por exemplo, do Gabriel Batista, que também se notabilizou no futebol português. E isso é muito bom para o Flamengo. Um jogador que não teria espaço, acabou nem sequer sendo aproveitado, não fez uma partida sequer como profissional do Flamengo. No entanto, o Flamengo ainda retém 30% de seus direitos econômicos para que, em caso de uma transferência futura, o rubro negro possa lucrar com um percentual equivalente. Tomara que ele continue sendo aproveitado. Agora o goleiro Treppe deve voltar, até porque ele é um jogador considerado importante, é capitão, é um dos líderes do elenco do Eitrath Frankfurt. Mas, garoto, já deixou seu cartão de visitas, já deixa uma sombra para o Trappe, que se demora, o moleque vai roubar a posição. Novo ainda, jovem, pode evoluir muito no continente europeu. É, rapaz, Flamengo aí fazendo bons goleiros em profusão. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você esqueceu, né? Esqueceu que eu sei. E esqueceu de deixar o seu like, também de se inscrever. Inscreva-se, não paga nada. E deixe o seu joinha. Seu like é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E agora também estamos no WhatsApp. Você que não sai do Zap para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, abra o canal no WhatsApp, aperte o botão seguir e pronto. Sem precisar sair do Zap, você receberá todas as notificações, as novidades do canal no YouTube, da fanpage e no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros. Lives, então, não perca tempo e não vá lá mole. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. Uma excelente notícia no Ninho do Urubu. Inclusive, logo mais, acontece a reapresentação no elenco no CT Jorge Elal, em Vagem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E um jogador que vem demonstrando uma melhoria progressiva no seu tratamento, ele que foi submetido a uma artroscopia recentemente para a correção de uma fratura cartilaginosa no joelho, Luiz Araújo, o atacante que vinha em um excelente momento, seu melhor momento, desde que chegou ao Flamengo, ainda na janela de transferências do meio do ano passado. O jogador, na temporada, já somava seis gols e dez assistências, sendo, inclusive, um dos líderes em assistências na temporada no atual elenco, abreviando aí a sua situação no aproveitamento, na época ainda, sob o comando do técnico Tite. Eis que o jogador, a princípio, só voltaria em novembro, mas ele pode antecipar para ainda este mês o seu retorno aos gramados. Se tudo der certo, ele, que já deve, nesta semana, iniciar o trabalho de transição para o campo, ainda acompanhado pela fisioterapia, poderá ficar à disposição para o jogo adiado contra o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, marcado pela CBF para o dia 30, jogo ainda pela 17ª rodada do Brasileirão, no primeiro turno que as duas equipes estão devendo por conta dos impactos provocados pelo desastre no Rio Grande do Sul. Com isso, portanto, Luiz Araújo pode finalmente ficar à disposição do novo treinador Felipe Luiz e ser mais uma opção para a composição do ataque. A princípio, ele ficaria no banco de reservas para ganhar a minutagem, mas é uma excelente notícia já que se o Flamengo conseguir sacramentar a sua passagem para a final da Copa do Brasil, ele, portanto, se retornar diante do Internacional, já fica credenciado para participar, portanto, da decisão diante de Atlético Mineiro ou Vasco da Gama. Que bom, eu fico muito feliz com a recuperação do Luiz Araújo, ele que vem se dedicando integralmente à sua recuperação. E você, o que acha da volta do Luiz Araújo? Para você, ele já volta brigando por uma condição de titular no ataque? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mingão.